Bom dia a todos e todas para mais uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e hoje sob a responsabilidade da Comissão de Defesa Civil e conjunto com a Comissão de Esporte e Lazer. Nos traz satisfação, todos vocês que receberam o convite para que estão e estão numa demonstração de sensibilidade e atenção com os problemas da nossa cidade, do nosso Estado principalmente no que diz respeito ao tema que esta audiência pública estará abordando. Declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Defesa Civil, conjunta com a Comissão de Esporte e Lazer, conforme edital publicado em 25 de maio de 2023, com o seguinte tema e ordem do dia, debate sobre a prevenção da desordem pública e acessibilidade ao redor dos estádios de futebol na cidade do Rio de Janeiro, durante os campeonatos regionais e nacionais. O papel da defesa civil é trazer tranquilidade dentro das suas atribuições à população do nosso Estado. E tem nos causado preocupações, fatos ocorridos, a exemplo do que ocorreu no último clássico, clássico ou penúltimo clássico entre Flamengo e Fluminense, trazendo conflito e confronto de torcidas. Infelizmente, isso tem sido uma prática no nosso futebol e na qualidade de presidente da Comissão de Defesa Civil e a Comissão de Esporte e Lazer, nós temos tido essa preocupação. É a razão pela qual, nessa oportunidade, inicia-se essa audiência pública. Não sei se a deputada Marta Rocha já chegou, se não, quero registrar aqui na mesa, conosco, a deputada Índia Armelal, que é membro da Comissão de Esporte e Lazer dessa Casa, deputado Alain Lopes, que é também membro da Comissão de Esporte e Lazer. Quero convidar para assentar, tomar assento à mesa, Renato de Paula, vice-secretário de Esporte para a Saúde e PCD na Secretaria de Esporte do Estado do Rio de Janeiro. Por favor. Raquel Cruz da Silva, gerente 3, representante da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência no Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo. Chegando entre nós a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Servidores, que muito nos honra. Sr. Wagner Guimarães, subdiretor técnico de trânsito da Jet Norte, que tome assento aqui à mesa. Capitão bombeiro Silvio Pereira Silva Júnior, representante do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Defesa Civil, Luiz Cláudio do Carmo, presidente da Anatorre, Associação Nacional de Torcidas Organizadas. Já chegou? Tome assento. É um prazer tê-lo aqui conosco. São personalidades, autoridades, especialmente convidado por esta audiência para participar da mesma. Temos outras pessoas convidadas que, no decorrer desta sessão, faremos menção das mesmas e algumas delas terão direito à fala, o que muito nos honra nesta oportunidade. Uma breve explanação, acredito fazer parte política, acima de tudo, é investir na vida o grande e primordial objetivo da responsabilidade pública, outorgada pelo voto a nós, deputado, deputado, desta Casa de Leis, representante do cidadão, e não podemos fugir a nossa responsabilidade, que é a luta pelo aprimoramento da qualidade de vida das pessoas. E o assunto que estamos abordando nesta oportunidade diz respeito a isso. Como deputado estadual e presidente da Comissão de Defesa Civil e também como cidadão, frequentador dos estádios de futebol da nossa cidade e ciente dos eventos de violência que ocorrem ao redor dos nossos estádios, é preciso utilizar dessa ferramenta, que é a organização de organizações e grupos que promovem este evento, o futebol, no nosso Estado, buscando no Estatuto do Torcedor, no artigo 1º e nas obrigações dessa comissão, que visa prever tragédias naturais ou não, como é o caso que estamos abordando. Convocamos as principais instituições e autoridades relacionadas à proteção das pessoas que frequentam o maior espetáculo esportivo do Brasil, que são as partidas de futebol em nosso Estado, especificamente no maior estádio do mundo, o Maracanã. Os meios de comunicação e a opinião pública vêm relatando o descaso da ordem pública ao redor do estádio do Maracanã. O Maracanã, nos últimos anos, em torcedores ou pseudo-torcedores, tem protagonizado campos de batalha durante os acessos e ao redor dos estádios, provocando questionamento, a desordem ao estacionamento, ambulantes com a falta de sinalização, deixando verdadeiros torcedores vulneráveis a uma possível tragédia civil e de causas não naturais, mas, sim, fruto da irresponsabilidade de quem deveria cuidar dos acessos a esses espetáculos. E, aproveitando já essa fala inicial, aqueles que talvez sofram com mais as consequências, principalmente ao redor do Maracanã, eu quero registrar uma comissão de moradores que estão presentes nesta sessão. Alcir Coutia Azevedo está presente conosco. Ali, Alcir. Rosane Correia, também moradora do Maracanã, está a Rosane, me parece que foi a Rosane que me abordou em recente solenidade ali no Maracanã. Não. João Vitor Carvalho Martins, também morador. João Alberto Brito, vice-presidente da Associação de Moradores na Nova Tijuca. Cadê o João Alberto, do Conselho de Segurança? Jaime Miranda, que é o presidente. Seu Jaime, bom, bem-vindo. Marcelo da Silva Cardoso dos Santos. E Roberta Vasconcelo, moradora. Principalmente vocês. Eu fiz a citação nessa palavra inicial. Essa audiência pública lhes diz respeito, talvez muito mais daqueles que vêm de outros lugares para o Maracanã para assistir as partidas de futebol. Bem-vindo a todos. Nesta oportunidade, nós queremos abrir a fala às suas excelências, deputados desta casa, a fim de que, posteriormente, prossigamos com a nossa audiência e ouvindo aquelas pessoas que foram convidadas para, de alguma forma, trazer a sua fala a respeito a este tema. Com a palavra, deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Servidores. Bom dia a todas e todos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o presidente desta sessão, o deputado Ottonio de Paula Pai, o deputado Ottonio Pai, que, com a sua sensibilidade já demonstrada desde o primeiro dia que ele assumiu o seu mandato, entendeu da necessidade de se estabelecer uma conversa, não só com a comunidade, mas também com aqueles que estão à frente da gestão da ordem pública e da segurança pública e do esporte. Quero saudar os meus presidentes, o Jaime e o João, porque eu sou moradora da Tijuca, sou moradora da rua Marquês de Valença, há 21 anos e há 25 anos na Tijuca. Quero saudar aqui os nossos deputados, deputada Índia Armelal, deputado... Hoje eu estou ruim. Alan Lopes, obrigado, também morador da Tijuca. E, em nome do nosso subsecretário, saudar todas as autoridades presentes. Presidente, eu quero fazer uma brevíssima consideração, que é exatamente para linkar aquilo que nós discutimos ontem, na nossa audiência, pela Comissão de Segurança Pública, com aquilo que vai ser discutido hoje. Inclusive, deputada Índia e o deputado Alain se encontravam presentes. Ontem nós tivemos uma audiência aqui, pela Comissão de Segurança, que tratava da questão dos altos índices de violência na área da Grande Tijuca. E aí, quando a gente fala Grande Tijuca, a gente está falando Maracanã, Tijuca, Alto, estamos falando, Isabel, dessa área toda. E nós observamos que o que contribuía para esses altos índices era também o nível de desordem urbana que se encontra na Tijuca. Tenho certeza que o nosso representante da Secretaria de Esportes, nosso subsecretário, vai falar isso. E, sem dúvida nenhuma, os moradores do entorno do Maracanã são aqueles que são mais, que sofrem de uma forma mais intensa as consequências dessa desordem pública. Então, eu acho que ter essa audiência pública, e quero elogiar a V. Exª, por trazer a voz da comunidade para essa audiência, eu acho que a gente vai sair daqui com uma proposta, uma proposta para, num segundo momento, estar discutindo com as autoridades da segurança pública, com a ordem pública, discutindo também com as torcidas organizadas. Eu, como chefe da Polícia Civil, tenho um marco na minha vida que nós efetuamos uma prisão em flagrante de 27 torcedores de um time. E eles achavam que eles iam ser autuados apenas pelo crime de menor potencial ofensivo. E eles foram autuados também pela unidade deles, pela quadrilha ou bando. E isso fez que eles tivessem que ir ao sistema penitenciário, e um jornal de grande circulação, no dia seguinte, foi a capa dessa decisão da polícia. E aí nós fomos procurados pelas torcidas organizadas, e eu fiz na Academia de Polícia um grande debate com eles, para que eles soubessem o que iria acontecer se continuasse tomando essa atitude. Então, eu quero encerrar aqui, quero pedir desculpas à V. Exª, mas às 11h30 eu tenho uma reunião na presidência, não vou poder ficar até o fim. Guilherme Nani, meu chefe de gabinete, vai acompanhar a audiência e me colocar à disposição de V. Exª para as medidas que julgar necessário, não antes, deixando de lhe parabenizar pela oportunidade de realizar esse encontro. Obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Vamos ouvir o deputado Alain Lopes, que muito nos honra com a sua presença. Colega, fique à vontade. Bom dia, deputado Tony. Bom dia a todos que estão presentes. Queria saudar aqui a deputada Marta Rocha, deputada Índia Armelal, subsecretário e a todas as autoridades presentes. Dizer que a deputada Marta Rocha resumiu muito bem a situação que nós enfrentamos hoje, eu como morador da Tijuca, assim como a deputada. Conhecemos bem a realidade do que acontece ao entorno do Maracanã, não só por ser morador, mas também por ser frequentador assíduo do estádio. E o que nos causa perplexidade é que, por óbvio, esse é um problema crônico, não é um problema que começou agora. E as autoridades da Prefeitura do Rio de Janeiro não encontram uma solução para isso. Eu não sei se temos aqui algum representante da Prefeitura, mas eu vou ficar bastante decepcionado se nós não tivermos aqui um representante, para que nós possamos endereçar todos esses problemas àqueles que têm a competência para resolvê-los. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de desordem urbana, nós estamos falando da Prefeitura. E aí parece que essa é uma responsabilidade da Polícia Militar. A Polícia Militar, nesse caso, auxilia a Prefeitura, que é a grande responsável pela questão da ordem urbana no entorno do Maracanã. E aí, ao longo da discussão, a gente vai falar sobre a questão dos flanelinhas, que é uma questão abusiva para o torcedor, por exemplo, que vai ao Maracanã. É um problema crônico, que tem que pagar preços abusivos, que para em lugares irregulares. A gente tem a questão dos ambulantes, que é uma outra atribuição, uma responsabilidade da Prefeitura, que também não tem a mínima ordem. A gente sabe como funciona. Depois que os portões abrem, não adianta tentar criar ordem, porque aí, por óbvio, a gente tem uma grande desordem, isso não acontece. A gente tem a questão do trânsito. Tudo isso também implica no trânsito do entorno do Maracanã para os bairros da Grande Tijuca. Então, eu lamento profundamente não termos um representante da Prefeitura nessa audiência, mas nós estamos aqui não só para cobrá-los, mas também para apontar soluções, sair daqui com sugestões e cobranças ao prefeito, que tem muito envergonhado a cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Por enquanto, é só isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Alan Lopes, pelas palavras. Eu quero registrar a chegada do deputado Rodrigo Murim, que é o presidente da... Não, lá é o BNH, não é? Qual a sua comissão? Me perdoem. A da comissão, o presidente da comissão CCJ aqui da nossa casa. Muito nos honra, Rodrigo. Fiz questão, liguei para você, viu? Esse é o carinho que a gente... o respeito que temos nesta casa. Deputada Índia Armelal, com a sua palavra. E fique à vontade, deputada. Bom dia para todos. Ontem estávamos numa audiência aqui, como a deputada Marta Rocha disse, e eu só vou dar mais ênfase às palavras da deputada e do nosso amigo Alan Lopes, que, mais uma vez, a Prefeitura não está aqui, nenhum representante. E a gente tem que entender que a Prefeitura e essa casa, se não andarem juntos, a gente não consegue fazer nada. Muitas das pessoas estão nos cobrando tarefas da Prefeitura. E realmente está muito difícil, gente. Então a gente vai escutar todos vocês, vamos colocar em pauta, a gente fez uma fiscalização, então vimos ao vivo realmente o que está acontecendo. O Rodrigo também é morador da Tijuca, ou seja, temos uma base de moradores da Tijuca, eu sou frequentadora do Maracanã. Então toda essa realidade que a gente vai trazer com vocês, com outras pessoas, a gente está tentando resolver. Mas se a Prefeitura, se o Eduardo Paes não descruzar os braços para tentar também ajudar a situação, a desordem vai continuar, o caos vai continuar. Aí eu pergunto, será que realmente não é essa a ideia? Porque não é possível. Isso não vem de hoje e nada vem sendo feito. Então essa casa hoje tem o poder, sim, de cobrar. E é o que estamos fazendo. Uma nova leva de deputados entrou para fazer a diferença, é isso que estamos fazendo aqui com vocês. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, e se Deus quiser, essa casa vai botar o Rio de Janeiro em ordem e sacude esse prefeito para ele fazer alguma coisa. Obrigado. É interessante. Obrigado, deputada Índia Melal. Vamos aplaudir a sua fala. É interessante nós termos conhecimento e consciência de que as audiências públicas é para ouvir a população naquilo que chega até as comissões desta casa e trazemos em pauta a fim de que busquemos a solução de maneira coletiva a população e essa casa de leis. Deputado Rodrigo Amorim, é um prazer, mais uma vez, concedo-lhe a fala. Fique à vontade. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar também ao meu querido irmão Renato, cumprimentando pelo brilhante trabalho que você tem feito lá na Suderj, sobretudo na acessibilidade, na pauta, na luta das pessoas com deficiência. E, sem dúvida nenhuma, como não pode deixar de ser, a gente sabe, por óbvio, todos que estão aqui, que o esporte é a melhor ferramenta de inclusão, seja lá qual a inclusão for, das pessoas com deficiência, das pessoas à margem da sociedade, dos jovens para uma vida melhor, das pessoas para uma saúde melhor. Ou seja, qualquer... O esporte faz bem para qualquer pessoa, e o senhor está fazendo com muita maestria o trabalho lá na frente da Suderj, que muito nos honra. Fico também muito feliz com essa integração das comissões, deputado Ottoni, porque, logo no início dessa legislatura, a gente discutia muito entre a Comissão de Esportes, a sua comissão, comissão que eu faço parte com muito orgulho, Comissão de Defesa Civil e outras comissões da Casa. E aqui cumprimento também a todos os desportistas, aqueles que utilizam o Maracanã, aqueles que vão ao estádio como torcedores, e, sobretudo, pela boa leva de moradores da Tijuca, que mais uma vez reencontro aqui nesta manhã. Serei muito breve, deputado Ottoni, mas vou seguir na linha do que os meus queridos irmãos, deputado Alan Lopes e deputada Índia, falaram. A gente tem se batido com o principal problema da cidade hoje, que não é educação, não é saúde. Pode melhorar? É evidente que pode melhorar. Tem muito a avançar, tem muito a avançar, não tem dúvida disso. Mas a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, já tem uma capacidade instalada na educação, já tem uma capacidade instalada na saúde, não só a cidade do Rio de Janeiro, o Estado como um todo, e pelo fato de a gente ter sido o capital da República, a gente tem uma capacidade instalada de hospitais federais também, deixam muito a desejar em muitos momentos, é preciso maior articulação da rede, maior integração, comunicação da rede, a gente tem essa maldita fila do CISREG aí, que é uma dificuldade muito grande dessa fila andar, sobretudo no momento pós-pandemia, mas, definitivamente, o pior problema da cidade do Rio de Janeiro não é a saúde, não é a educação, é, sem dúvida nenhuma, a ordem pública. Eu digo que é ordem pública porque você não consegue ter desenvolvimento na cidade, que você não tem segurança jurídica, que você não tem paz, que você não tem tranquilidade. Eu tive recentemente, eu ocupei um assento durante um período da minha vida de secretário de fundações do Mercosul. Mantenho relações ativas ainda com alguns países do bloco, sobretudo com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai. Tive recentemente na cidade de Buenos Aires, é uma cidade que está sofrendo as mazelas do comunismo, da esquerda. A esquerda tem destruído a economia da Argentina, e, sobretudo, de Buenos Aires. Ocorre que, numa decisão inteligente, os gestores lá enxergaram o seguinte, a região metropolitana, ela vem sofrendo um acréscimo de criminalidade, ela vem sofrendo problemas sociais muito grandes, mas não adianta dar o mesmo tratamento, porque o princípio máximo da equidade é tratar desiguais com desigualdade. E é isso que você tem feito, Renato. Não adianta dar um tratamento similar para todas as regiões, se na principal região, que é a região central turística, é a região que tem ali a sede de todas as empresas, a maior densidade demográfica, a maior importância econômica é você tratar com a mesma igualdade, não faz o menor sentido. Eu não consigo enxergar o porquê o gestor na capital do Rio de Janeiro encara a cidade do Rio de Janeiro da mesma forma, a capital, o lugar onde tem o Maracanã, onde tem o maior equipamento esportivo do mundo, encara da mesma forma com o que encara as regiões mais afastadas da cidade, não dando um tratamento privilegiado no que diz respeito à manutenção do turismo, por exemplo, à capacidade das pessoas irem e virem do Maracanã. E aí eu faço aqui coro à deputada Índia, porque a gente teve, é coisa de um mês e meio, dois meses atrás, uma fiscalização no Maracanã. Dentre algumas assombrações que a gente enxergou no Estado, no estádio, no dia a dia mesmo, na concessão, o entorno é caótico. As pessoas não conseguem estacionar, não conseguem circular, não conseguem caminhar. Uma pessoa cadeirante não consegue, de maneira nenhuma, circular nos arredores do estádio. A gente não consegue chegar no estádio, porque, infelizmente, o estádio está tomado de desordem. É comércio irregular, estacionamento ilegal, ocupação irregular do solo. As pessoas que moram no entorno vivem um inferno diário quando tem jogo no Maracanã. E é preciso que, sobretudo, as autoridades municipais se movam. A deputada Índia lança um desafio de tentar fazer com que o prefeito se mova, mas eu acho quase impossível que isso aconteça, com toda a sua capacidade de esportista que é, deputada Índia. Porque a gente enxerga uma letargia. Eu tive a possibilidade, deputado Ottoni, para concluir, de estar na Câmara Municipal na semana passada e disse, pela primeira vez, porque eu achava que era uma figura do folclore o secretário municipal de Ordem Pública. Porque há três anos ele nunca apareceu para absolutamente nada. E, pela primeira vez, quando eu tenho a chance de vê-lo ao vivo e a cores, pela primeira vez que ele estava trabalhando em três anos, eu não podia deixar de falar o que eu penso, não como deputado, mas como cidadão do Rio de Janeiro, que é o pior secretário de Ordem Pública da história dessa cidade. É o mais incompetente secretário de Ordem Pública da história dessa cidade. E, por incrível que pareça, é um policial, um policial de gabinete. Está certo que ele nunca prendeu ninguém, nunca trocou tiro, nunca enfrentou marginal. Há rumores até na própria polícia que ele nunca nem prendeu o dedo na porta, que diria prender alguém. Mas o que fica latente e visível é que ele não respeita a farda. E vejo muitos de farda aqui hoje, e eu respeito a farda. Eu respeito quem enfrenta a criminalidade, quem enfrenta a desordem. E me angustia muito ver, mais uma vez, a Guarda Municipal exposta sozinha ali, um representante sozinho, sempre botando a cara, mas não tem autoridade, liberdade, capacidade. E eu tenho certeza que isso deve angustiar muito os guardas municipais, que hoje vão sofrer uma batalha covarde, porque não só a incompetência desse atual secretário, mas a covardia de um prefeito que não cumpriu a palavra e que tenta colocar a Guarda Municipal contra o cidadão, dizendo que essa escala significa botar mais guardas na rua. E, na verdade, é uma covardia com a Guarda, porque esse acordo foi firmado lá atrás, porque a prefeitura não tinha capacidade de ampliar seus quadros. É vender para a população de bem que hoje só não há mais guarda nas ruas por conta da escala, querendo crer que o guarda municipal é vagabundo, que não quer trabalhar, que é uma mentira. Eu duvido que algum guarda municipal se negue a trabalhar na escala que for, desde que ele receba bem, que ele tenha condições, que ele tenha armamento, que ele tenha capacidade de enfrentamento ao crime. Então, é uma cidade que tem uma prefeitura covarde, não só com o cidadão, mas, sobretudo, com a sua guarda, que não tem competência nem autoridade para enfrentar um problema que é simples de resolver, que é dar ordem nessa cidade. E, infelizmente, nós temos, em todo o entorno do Maracanã, essa incapacidade do cidadão de bem poder atuar. E aí, senhor presidente, eu faço uma instigação à vossa excelência. Nós não podemos só tratar da ordem, nós não podemos tratar da acessibilidade, se nós também não tivermos a coragem de enfrentar um tema. E aqui eu estou do lado de deputados, que eu sei que tem coragem necessária para isso, deputado Ottoni, deputado da Índia, deputado Alain. Aquela famigerada aldeia Maracanã, uma área de 14 mil metros quadrados, no coração do Rio de Janeiro, do lado do maior estádio do mundo, é um tapa na cara do cidadão de bem. Tem meia dúzia de descendentes de índios ali, todos eles doutrinados por partidos de esquerda, ocupando uma área de 14 mil metros quadrados, que já tem relatório da inteligência, da defesa civil, da saúde, da ordem pública, da PM, dizendo que aquilo ali é um entreposto de droga, de cometimento de crime, um lugar de proliferação de doença. E a gente precisa ter a coragem de enfrentar essa questão e devolver essa parcela significativa do Estado do Rio de Janeiro para a população do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que, através desse movimento aqui, a gente vai fazer. Obrigado, desculpa me alongar. Parabéns pela iniciativa, presidente. Vamos aplaudir o deputado. Rodrigo Amorim. Vamos estabelecer aqui cinco minutos para cada orador, já que temos um horário estabelecido, e vamos intercalar alguém da mesa com um orador, ali da redondeza do Maracanã. E, nessa primeira fala, vamos ouvir o senhor Alcir Coutinho Azevedo, morador do Maracanã, para fazer uso da tribuna e expor seu ponto de vista sobre o tema que estamos abordando nesta oportunidade. E, após a fala, havendo tempo, se desejar, as pessoas, os participantes, poderão pedir a fala. Cinco minutos para cada orador. Pois não, senhor Alcir Coutinho, com a palavra. Bom dia a todos. Quero agradecer aos senhores aqui presentes, a essa casa, pela oportunidade, e por estarem fazendo alguma coisa por nós. E lamentar também, como todos aqui, a ausência da prefeitura, que, infelizmente, a gente tenta recorrer, não só à prefeitura, como também vereadores, que estão deixando no vácuo. Eu tentei, por várias vezes, recorrer a vereadores e deputados estaduais, tive retornos melhores de deputados estaduais do que de vereadores, infelizmente. E fiquei muito decepcionado até por vereadores falarem que, infelizmente, não podiam fazer nada pelo nosso problema. Eu deixei na mesa ali com as moças uma lista de sugestões para colaborar com ideias para que vocês possam debater e cobrar da prefeitura. Também um mapa do satélite com sugestões de áreas que poderiam ser usadas hoje com mais segurança, com mais facilidade de acesso para acomodação das torcidas que vão ao Maracanã e também de ambulantes, para que a gente possa fazer a coisa de maneira organizada, com ambulantes cadastrados, as torcidas concentradas próximas ao Maracanã, reduzindo toda essa movimentação no entorno, que prejudica todos nós moradores. Eu separei três vídeos, de três jogos desse ano. Se pudessem rodar, por favor, o vídeo, para que algumas pessoas aqui que não convivem terem conhecimento do que a gente enfrenta na esquina das ruas Luiz Gama com o Maracanã, com o general Canabarro. Por favor. São cenas de três jogos desse ano, frente ao Bar dos Chicos. Eu tenho jogos à noite, eu tenho que dormir na casa da minha mãe, com a minha filha pequena, porque ela não consegue chegar da escola, a van não pode deixá-la em casa, e a gente tem problemas, inclusive, pós-jogo, com torcedores que voltam e ficam ouvindo músicas em caixas de som ou no alto-falante do carro, e falando alto, rindo, cantando, com suas próprias chopeiras. Não precisa de ambulante, não. Eles têm chopeira, tá? Suas próprias churrasqueiras, suas mesas, suas tendas, e a questão não é só ambulante. Eu aprendi, quando era mais novo um pouco, que fazer festa na casa dos outros é a melhor opção, porque o transtorno fica para quem mora, não para quem visita. Eu queria pedir também a compreensão dos torcedores, das torcidas, que compreendam que a gente tem direitos iguais a vocês. Eu conversei com dois PMs uma vez, quando eu fui pedir auxílio, eles me falaram que não podiam impedir o direito de ir e vir dos torcedores. E eu perguntei para eles, e o meu direito de ir e vir, que moro aqui, que eu não posso chegar em casa, eu não posso sair de casa, eu não posso receber visita. E fora, falam-se de cadeirantes, deficientes físicos, idosos, crianças, pessoas especiais, que ninguém vê dentro desses apartamentos que estão aí, pagando IPTU caro, meu IPTU é 3 mil reais, para poder não ter direito nenhum, não posso descansar, não posso dormir, eu acordo 15 para as 6 da manhã, tem que, muitas vezes, o horário de jogo tem que dormir uma hora da manhã por causa de baderna. É inadmissível. e lamento muito a ausência da prefeitura e de vereadores nesta casa, para a gente poder mostrar um pouco do que a gente vive, para que eles entendam que é necessário fazer alguma coisa, a desordem pública é absurda. É isso que eu tenho no momento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Alcir Coutinho, e ele está trazendo aqui, deixando conosco a nossa comissão, os assuntos, as questões, pertinentes ao que ele falou, o mapa, e nós recebemos, já estamos, obrigado, recebemos com muito agrado, para que, de alguma forma, junto a essa comissão, possamos estabelecer e cobrar, responsabilizar aquele que tem que ter a responsabilidade na ordem pública em torno do Maracanã. Vamos ouvir agora o Dr. Renato de Paula, que, por sinal, é meu filho, muito me alegra tê-lo aqui. Hoje, ele, na Secretaria de Esporte, junto à saúde e pessoas com deficiência, falando sobre este tema. Logo em seguida, a Rosane Correia, moradora também na área da Tijuca, vai fazer uso da palavra. Dr. Renato de Paula. Agora, usando o microfone, fazer minha autodescrição, eu sou um homem negro, estou vestido de azul, gravata azul, roupa azul, e trago aqui a minha saudação especial à senhora Raquel Cruz, como uma boa mulher, a corajosa da Prefeitura em comparecer. Assim, eu saúdo todas as mulheres presentes. Deputado Rodrigo Amorim, minha admiração e carinho é recíproco. Transmito isso ao seu irmão, que eu sei que não compareceu aqui hoje pela sua agenda, mas é um legítimo representante do Rio de Janeiro e tem a votação da guarda na Câmara Municipal. Eu costumo repetir uma frase da gestão que, onde há competência, não há queixa e também não há elogio, porque o competente faz o que tem que ser feito e ponto. Se nós estamos reunidos aqui é porque a competência está clara e ela está clara principalmente para os mais privilegiados, porque é assim que, infelizmente, a política funciona. Mas se já incomoda os privilegiados que têm carro, que pagam um bom IPTU, que têm acesso ao Maracanã e agora está dificultoso, quiçá para quem precisa do transporte público, quiçá para quem tem mobilidade reduzida, quiçá para as mulheres mulheres que são importunadas por vândalos, travestidos de torcedores em todo momento, para as famílias que querem assistir um espetáculo e, principalmente, para as pessoas com mobilidade reduzida. quem eu quero dar voz aqui, e estou muito feliz com a presença do meu amigo Marcelo, também da vice-presidência, que vai ter o lugar de fala como cadeirante e frequentador do Maracanã. hoje se constata que aonde não há prevenção, planejamento, há brutalidade e truculência. Não resta a ordem pública hoje a não ser descer o cacete e o spray de pimenta em todo o mundo quando há o caos. Ninguém, deputado Rodrigo Amorim, está protegido do gás de pimenta, do cacetete na nuca, homens, mulheres, porque o caos é instalado. Se não há prevenção, só resta a brutalidade. Infelizmente, o prefeito Eduardo Paes, lembrando da capacidade atlética aqui da nossa amiga índia, não, não, o prefeito já não está mais, ele está no overtraining. O overtraining é quando você é um atleta e usa demais a musculatura e essa musculatura rompe e te mata. O prefeito está morrendo. Ele não tem mais saúde política para cuidar da cidade como um dia cuidou. E eu não estou comparando Eduardo Paes com ninguém. Estou comparando Eduardo Paes com ele mesmo, que um dia fez uma boa gestão e hoje não consegue cuidar minimamente do ir e vir da população carioca, principalmente da população idosa, principalmente da população com deficiência e dos mais vulneráveis. O que eu espero dessa audiência pública é ouvir vocês, cidadão da Tijuca, pessoas idosas, pessoas com deficiência, que experimentam na pele, no tronco, nos olhos, esse caos. Quando estamos dentro do Maracanã, é comum ver uma porcentagem enorme de familiares saindo com 10 minutos antes de acabar o jogo. E eles têm que chegar, querido deputado do BNH, horas antes de começar o jogo. Porque se deixar para sair no horário normal, não há a mínima segurança. De novo, por falta de gestão, por falta de planejamento, aonde não há ordem, resta truculência, principalmente para os mais vulneráveis. Parabéns, deputado Antônio de Paula e presidente Carlinhos BNH por essa iniciativa conjunta de discutir os dilemas da sociedade e, principalmente, que limita o sonho do brasileiro que, quando vê um Gabigol, quando vê um jogador, sonha em ser um atleta também, isso afasta do fuzil, isso afasta da calamidade pública que, às vezes, bate à sua porta e nem ao estádio para celebrar os seus ídolos ele pode ir por falta de segurança, principalmente à ausência da Prefeitura do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Renato. Nós queremos registrar, logo após a senhora Rosane, moradora do Maracanã, ele terá uso da fala do deputado Carlinhos BNH, presidente da Comissão de Esporte e Lazer desta Casa. Muito nos honra a sua presença, Carlinhos. Deus abençoe. Rosane Correia, fazendo uso da palavra neste momento, moradora do Maracanã, como eu disse no início da sessão, são os que mais sofrem com a desordem. E, em tempo, registrando que esses órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro, que têm a responsabilidade de cuidar da ordem pública no Maracanã, foram convidados para aqui estar. Sim? Mas, se aqui não estão, não é culpa dessa comissão. Senhora Rosane Correia, com a palavra nessa oportunidade. Bom, acho que bom dia ainda, quero pedir desculpas, porque eu não estou acostumada a falar assim em público, estou um pouquinho nervosa. Queria agradecer por ter essa oportunidade de estar aqui falando com mais um órgão do governo, do Estado, onde a gente está passando a ter voz. A sensação que eu tenho é que finalmente eu estou conseguindo caminhar. Estive já com o Rodrigo Amorim, estive na Prefeitura, estive com você. Contei meu caso, você mandou uma carta para o governador pedindo providências. Então, assim, é impressionante o caminho que a gente está trilhando para ver se a gente consegue ter voz. Eu me lembro que eu comecei com o 746, depois eu fui para a Prefeitura, depois eu comecei a chamar a Polícia Militar, até que um belo dia um policial militar falou para mim, senhora, só tem um jeito, vá para o Ministério Público. e assim fiz. Fui para o Ministério Público com um abaixo-assinado de 400 moradores da área pedindo socorro. levei vídeos, como esse morador apresentou, levei fotos, passei a ser chamada anualmente, como se eu fosse a criminosa, tendo que prestar depoimento, se melhorou, se não melhorou, a situação só piora. agora tive o prazer de conhecer o pessoal da associação, também semana passada tivemos uma reunião muito legal, onde não só a gente ali da Luiz Gama, general Canabarro, que sofremos com a torcida do Flamengo, tem o pessoal do outro lado da Isidro de Figueiredo, mais umas outras ruas ali que eu não sei o nome, que sofrem com a torcida do Fluminense. Então, assim, gente, é generalizado a minha rua Luiz Gama, general Canabarro, Isidro de Figueiredo, Arthur Menezes, enfim, pessoal, eu acho que o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte, aonde o Estado não se faz presente, as pessoas fazem o que querem. Eu peço, pelo amor de Deus, as pessoas competentes, olhem por nós, somos uma área de prédios antigos, os nossos apartamentos, os quartos são todos de frente, existem pessoas de idade, existem pessoas pessoas com câncer na minha rua, eu estou com três idosos no momento, com 82 anos, com dificuldades, o meu prédio é bombardeado, convidei, convidei, quando teve a última pancadaria lá, convidei as TVs, e convidei para participar, para assistir um jogo da minha casa, e assim foi feita uma matéria no RJTV, recebi uma equipe na minha casa, convido vocês aqui, cada um de vocês, quem quiser, está convidado, quinta-feira agora, jogo do Flamengo e do Fluminense, qualquer um aqui presente, se quiser, vai ser muito bem recebido na minha casa, é isso, peço socorro, peço socorro, estou expondo a minha cara, já foi sugerido até que eu saia do meu apartamento, eu não vou sair do que é meu, é meu, não é alugado, eu acho uma falta de respeito, o ser humano, o cidadão, que paga seus impostos, não ter o direito de ir e vir, isso é o fim do mundo. Obrigada. Nós queremos registrar a presença da deputada Rosane Félix, conosco, nos honrando nesta audiência pública. Vamos ouvir então o deputado Carlinhos BNH, presidente da Comissão de Esporte e Lazer desta Casa, que muito nos honra, Carlinhos, a sua presença. Fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, presidente, deputado Antônio de Paula, meu amigo, cumprimento aqui toda a mesa, Alain, Antônio de Paula, filho, todos que acompanham aqui a mesa, bom dia a todo o público aqui presente, todas as autoridades aqui presentes. Já parabenizar, a gente, pela iniciativa dessa audiência pública, muito importante, principalmente a gente da Comissão de Esporte, a gente vem trabalhando muito, debatendo muito sobre essa situação do Maracanã, a gente já estivemos dentro do Maracanã, na parte interna, e fiscalizamos também a parte externa do Maracanã, e tudo que está sendo colocado aqui, pelos moradores, pelas autoridades aqui presentes, a gente presenciou muito isso naquele jogo que a gente foi verificar lá entre Vasco e Flamengo. Se vocês assistirem aquele ato nosso lá, de fiscalização, onde vários deputados de várias comissões nos reunimos para debater sobre os problemas que acontecem internamente no Maracanã e no entorno. Eu sou um frequentador de muitos anos daquela região ali do Maracanã, que eu sou um cara que gosta muito do esporte, então eu sempre frequentei como flamenguista, sempre frequentei os jogos do Flamengo ali no Maracanã, e a gente observa tudo isso que o morador aqui, a senhora moradora, ele acabou de falar aqui, isso é muita verdade do que ela está falando, da desordem, principalmente na época dos clássicos, no momento dos clássicos, que tem no Maracanã. Eu posso observar, presidente, que aquela região ali, o Maracanã em si, não tem estrutura física para receber esse tipo de eventos, essa que é a verdade, porque dá um conforto para o torcedor dentro do estádio, mas fora do estádio, além de não dar conforto para o torcedor, também não dá para o morador. A gente percebe ali, quem frequenta aquela região ali em dia de jogos, o tumulto excessivo que tem de veículos, e aquele número de flanelinhas brigando para estacionar na porta das pessoas. Muitas das vezes a prefeitura com uma irresponsabilidade muito grande, já quero deixar bem claro aqui, que os atores principais dessa audiência pública que deveriam estar aqui, que era responsável pela prefeitura, o órgão responsável por fiscalizar, que é a ordem pública, não é verdade, o trânsito, e até o próprio batalhão da região que faz o policiamento daquela região. A gente precisava que os atores estivessem aqui para que a gente trocasse ideias aqui e saísse com ideias novas para melhorar a situação de todo o entorno do Maracanã, da segurança, de toda a estrutura e mobilidade. Então a gente percebe ali, Tony, que naquela região ali, aqueles flanelinhas trabalham à vontade, essa que é a verdade, muitas das vezes estacionam o carro das pessoas na porta do morador quando não estacionam, em cima da calçada, da linha do trem, e tem outro problema ainda. As pessoas que caem naquela história de botar o carro ali na calçada, quando não é rebocado, quando sai do jogo, o vidro do carro está quebrado, levaram o som, levaram, saquearam o carro. Então, na verdade, não há fiscalização nenhuma, nenhuma. E o morador, ele sofre. Eu tenho certeza que muitos moradores que estão aqui já saíram de casa, tentaram sair de casa na hora e não conseguiram que tinha um carro na porta. Aí ele tem que pedir um táxi, pedir um Uber, porque ele não consegue sair de casa. E o cara assiste o jogo inteiro, não recebe uma multa, não é rebocado. E no outro jogo, aquele mesmo flanelinha que estava ali estacionando aquele carro, ele está com o mesmo colete ali, da mesma forma, fazendo o mesmo tipo de trabalho e punição zero. Então, é o que eu falei aqui, os atores principais que deveriam estar aqui, é da ordem pública, como fala a prefeitura, tem que se fazer presente. Em outra, a gente sente um pouco essa dificuldade, porque a gente, eu tenho certeza que a vossa excelência, como eu já vi ali, convidou todos eles para estarem aqui, mas, infelizmente, eles fogem da responsabilidade deles e passam a responsabilidade deles, a responsabilidade seria deles para essa casa aqui. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer, tentar ao máximo se aproximar, eles fazerem uma reunião com eles para entender, para entender o que eles estão fazendo para melhorar a condição dos moradores daquela região ali, numa parte de fiscalização, porque tem que ser uma fiscalização mais dura, tem que ter uma operação de choque de ordem para aquilo ali melhorar. Eu fico, eu acabei de comentar aqui com o meu amigo aqui, o Alain aqui, o Rodrigo, e a gente está levantando uma discussão aqui sobre o Célio de Barros, que o Célio de Barros lá é um local ocioso que está lá abandonado e que é referência do atletismo no nosso estado. Hoje, se um jovem, ele quer praticar uma, ele entra na escolinha de futebol, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, que é a minha cidade, ele participa de um projeto social em Nova Iguaçu porque ele tem um sonho de jogar num clube. Aí ele pode jogar no próprio Nova Iguaçu ou fazer um teste no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, que seja. Então, ele tem uma referência. Agora, quem pratica o atletismo no nosso estado, como a corrida de 100 metros, corrida de obstáculo, lançamento de dados, ele não tem uma referência. E a referência do atletismo no estado do Rio de Janeiro é o Célio de Barros. Essa que é a verdade. Então, hoje a gente vê aquele espaço ali do Célio de Barros ocioso, abandonado e nada é feito com aquilo ali. Então, porque se não se tem uma ideia, a gente tem uma parceria, pelo menos para amenizar esse problema desse número excessivo de carros estacionados na porta dos moradores que causa esse transtorno todo, usar aquela área ali, já que o Maracanã não tem uma área de estacionamento, que hoje, para você conseguir uma vaga no estacionamento do Maracanã em dia de jogo, só Jesus na causa. Existe uma, você tem que entrar, fazer uma inscrição, entrar no site lá, quando vê já está esgotada há muito tempo, que eu não sei como é que se esgota antes do jogo, antes de abrir a venda, mas isso acontece, tá? Quando você vai tentar o estacionamento já não tem mais. Então, já que não tem local para estacionar os carros, não tem corpo físico, não tem local para estacionar os carros, por que não faz isso? Por que não pega aquele Célio de Barros ali que está abandonado? Enquanto não entra, a gente não entra nessa discussão, não consegue o recurso que seja, que o projeto não seja pronto da reestruturação, restauração do Célio de Barros, porque não utiliza aquela área ali até para estacionar, para tirar um pouco do transtorno desses moradores que ficam com o carro parado na porta e não conseguem nem sair de casa. Isso é uma questão só de diálogo e ter visão do problema. Porque eu sempre digo o seguinte, Otônio, a gente aqui está debatendo esse assunto, porque nós estivemos lá, nós estivemos lá, nós fomos lá, olhamos, nós frequentamos aquela região do Maracanã, e o Rodrigo Amorim aqui atua muito naquela região da Tijuca ali, nós frequentamos ali, nós fomos lá, presenciamos a dificuldade do morador. Então, o que a gente pede para quem de direito? Quem responsável de fazer com que aquilo ali realmente aconteça? Que não fique só atrás da mesa no ar-condicionado, tentando achar soluções atrás do ar-condicionado. Vai lá tentar, vai lá no local ver o que está acontecendo, vai conversar com o morador, ver a dificuldade, ver qual é o problema, que a gente vai conseguir soluções. E é isso que a gente está trazendo aqui, por isso que era importante, esses atores principais que eu citei aqui, estarem aqui para que eles também falem e para que eles se posicionem também, o que eles estão fazendo para tentar melhorar. Agora, eu vou dizer, a comissão de esporte aqui, está à disposição, está à disposição aqui, junto com a sua comissão aqui, para que a gente possa buscar, dizer para os moradores aqui que a nossa comissão aqui está com as portas abertas para receber vocês, para que vocês tragam soluções, para que vocês tragam opiniões de vocês, para que, já que eles não vêm até aqui, para escutar o que o morador tem para falar, o que a gente tem que falar, nós vamos fazer através, notificar eles através do nosso gabinete, através de ofício, para que eles possam responder, e isso nós vamos tornar público a resposta deles, para que vocês verem que nós estamos fazendo nossa função. Parabéns pela audiência pública aí, vamos trabalhar juntos, se Deus quiser, a gente vai achar soluções para os problemas. Obrigado, deputado Carlinhos Iberia Garra. Vamos ouvir a senhora Raquel Cruz da Silva, gerente 3, representante da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e logo em seguida, nós vamos ouvir João Vitor Carvalho Martins, também morador ali na Redondezas do Maracanã. Raquel, fique à vontade. Bom dia a todos, falo fora do microfone, para todas as pessoas que me assistem a visual, presentes, que estão assistindo, possam me reconhecer. Bom dia, como já disse a todos, eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, abaixo do ombro, tenho olhos castanhos, estou vestindo um blazer preto, uma camiseta azul, com um crachá, com broxinhos, e uma calça cinza. Nós, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, estamos muito felizes e agradecidos ao deputado Ottoni, pela oportunidade de estar aqui, falando sobre a pessoa com deficiência, que é a nossa missão primordial, e a gente está realmente bastante feliz e grato aos deputados e aos presentes por poderem nos ouvir. Nossa missão é instruir tecnicamente as pastas para que elas possam garantir as dimensões da acessibilidade, como o Romeu Sasaki descreve muito bem no seu livro, as sete dimensões da acessibilidade. E a gente está muito feliz de estar aqui do lado do Renato, porque é uma pessoa que vem defendendo lindamente a causa da pessoa com deficiência. Estou olhando aqui para um cidadão, pessoa de alta relevância e importância para a mobilidade carioca. O nosso papel é instruir tecnicamente, como eu disse, e representando a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, eu queria dizer aos cidadãos, aos nobres deputados presentes, que nós estamos à disposição para a nossa missão, que é a nossa missão de instrução técnica. Estão precisando da gente para a qualificação dos laudos, da necessidade, da importância de garantir espaços acessíveis, em especial para a nossa grande paixão nacional, que é o esporte, o futebol. E as pessoas com deficiência também amam o futebol e também desejam estar nos estádios e frequentar. Eu sou frequentadora do Maracanã, não sou moradora do Maracanã, mas, assim como o colega Renato disse, sou do grupo das famílias que chegam antes e saem antes também, para poder frequentar o Maracanã. Então, acho que o nosso papel, enquanto Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, é esse trabalho de instrução técnica. e a gente queria reforçar essa fala de que a gente está aqui para cumprir esse papel. Por isso, nós estamos aqui hoje presentes, deixando claro que o nosso trabalho tem sido esse, nós temos sempre que chamados, ou até nos antecedendo, a gente procura os órgãos, oferecendo o nosso conhecimento técnico, tentando participar dos espaços, antes que eles ocorram, dos projetos, antes que eles ocorram, para que a gente possa emitir as nossas opiniões, deixando claro, tecnicamente, o que é necessário para a construção de uma cidade mais inclusiva, mais acessível, rompendo as sete barreiras principais da acessibilidade no mundo. Gratidão a todos vocês, mais uma vez, reforço que estou à disposição dos senhores para qualquer informação. Muito obrigada. Obrigado, senhora Raquel, a quem aplaudimos. A importância da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência é o fato de que, se houver, como o deputado Carlinho BNH falou, alguém necessitando de sair de casa para ser socorrido, um idoso que infartou, ou uma pessoa com deficiência física precisando sair, se locomover, e com essa desordem no Maracanã, com certeza o problema vai ser certo e podendo chegar até a fatalidade. Então, é de importância muito grande a sua presença aqui, professora Raquel. Vamos ouvir João Vitor Carvalho, um dos moradores ali da vizinhança do Maracanã, e registrando a presença de Elson da Silva Matheus, da Brigada de Veteranos, nos prestigiando nessa audiência, da Brigada de Veteranos paraquedistas, e a sua equipe. Bem-vindo vocês. Queremos também registrar as torcidas do Flamengo, Flamanguassa, torcida jovem e nação 12. Flamanguassa tem alguma coisa com manguassa, ou Carlinho? Você que torce muito aí, tem. Mas eles não vão na manguassa, não. Aí traz problemas sérios. Do Vasco, está aqui também, Força Jovem, torcida Rasta Vasco. Do Fluminense, Yong Flu e Força Flu. Do Botafogo, torcida jovem, torcida super, Alvinegros. Marcelo Vargas, presidente da comissão de juizado do torcedor da OAB. Nós teríamos alguns participantes online, inclusive o capitão Silvio Pereira da Silva, Júnior, representante do Corpo de Bombeiro, e o representante também do batalhão que faz o policiamento nos estádios. Mas, infelizmente, nós não estamos com... Eles não marcaram presencialmente, estariam falando através do Zoom, da internet, mas nós estamos com o problema na colocação no ar dos que estão online. Vamos ouvir João Vitor trazendo as suas impressões e a sua fala. Fique à vontade. Bom dia a todos. Como a Rosane falou, a gente fica um pouco nervoso de nunca ter feito isso. Então, eu funciono melhor escrevendo. Então, eu escrevi o que eu vou falar. Bom dia a todos. Agradeço a V. Exª, deputado Otan de Paula, pai, e todos os envolvidos por organizar essa audiência. Me chamo João Vitor. Eu sou morador no Maracanã desde que eu nasci. E cada vez mais nos últimos anos a desordem pública da região tem ficado mais caótica. Como o Renato de Paula mesmo falou, se você está comparando o Eduardo Paes com o Eduardo Paes. Então, são situações diferentes também. A desculpa, normalmente, é que tinha muito mais dinheiro na época da Copa e Olimpíada do que tem hoje, mas a gente não quer desculpa, a gente quer que seja feito. Então, um relato, algum dos relatos que eu tenho aqui, que é um dos reflexos dessa desordem pública é evidenciado por um imóvel que fica na esquina da rua Otte Alencar com o general Canabarro. Esse imóvel está abandonado e ele tem sido alvo de depredações, descartes de lixo e uso como banheiro químico por diversos torcedores. Todos os moradores, eu, eles dois, desse lado do Maracanã, que sofre com a torcida do Flamengo, diferente dos que sofrem com a torcida do Fluminense do outro lado do Maracanã, fizemos denúncias ao 1746, sempre sem sucesso. Na semana passada, nós fomos surpreendidos com a Colurbe de manhã, limpando todo o terreno, arrancando árvores mortas que tinham lá, tirando o entulho que as pessoas jogavam lá, e no dia seguinte, fecharam a fachada com tapumes para evitarem que entrem lá. E três dias depois, dia 27 de maio, durante o jogo do Flamengo e Cruzeiro, os torcedores fizeram questão de retirar o tapume para continuar utilizando aquele imóvel. Afinal, se eles usam há dois, três anos, quem é a prefeitura para impedir eles? Quero ressaltar que, apesar de... Eu imaginei que ele estivesse aqui uma vez que foi feito... Foi ele que conseguiu esse trâmite com a prefeitura, que foi o vereador Rafael Aloysio Freitas, que foi quem conseguiu resolver isso de resolver a casa, de limpar a casa e colocar o tapume. Então, o tempo dele foi em vão, o dinheiro da prefeitura também foi em vão. Porque, nos dias dos jogos, quem manda na redondeza são os torcedores e os ambulantes. Falando sobre os ambulantes, a gente entende a crise que o país está passando, e os ambulantes, muitos deles, é a única fonte de renda, o que eles fazem. Mas existem leis e regras de boa convivência entre todos. Há um pouco mais de um mês atrás, eu presenciei uma conversa entre guardas municipais e ambulantes, numa tentativa da guarda municipal de entrar lá na General Canabarro e inibir a presença deles lá. E a fala foi a seguinte. Está terminantemente proibido permanecer na General Canabarro. Se ficar na General Canabarro, vamos levar o material. Só pode ficar do poste para trás. O poste para trás é a rua Otte de Alencar. Então, a guarda municipal não resolveu o problema. Ela empurrou o problema. Provavelmente, essa não foi uma decisão da guarda municipal. Foi alguém que mandou a guarda municipal fazer isso. No entanto, isso apenas empurrou. A partir daquele momento, o caos na General Canabarro passou para a Otte de Alencar. Garagens obstruídas, torcedores urinando em cada poste e cada árvore da rua, restos de comida, lixo, garrafas quebradas. Mas a boa notícia para os moradores da Otte de Alencar é que a intervenção da guarda municipal não durou muito. E, nesse sábado, todos os ambulantes e torcedores voltaram para a General Canabarro, mas agora em número maior, e eles estão na Otte de Alencar e na General Canabarro. E eu, particularmente, enquanto passeava com o meu cachorro, ouvia a fala de um dos ambulantes falando que aqui eu já tenho um lugar marcado, ninguém pode colocar barraca. E eu queria destacar também que a falta de presença da prefeitura aqui nem sempre seria útil se ela estivesse aqui, porque o que o CEOPE faz na General Canabarro é só estar lá, porque eles não fazem nada, eles só estão lá. Então, diversas vezes eu vi, durante os jogos do Flamengo, eu vi funcionários do CEOPE apoiados no capô do carro, mexendo no celular, vendo TikTok, Instagram da vida, fumando um cigarro, e muitas vezes consumindo dos próprios ambulantes que eles estariam ali para regular, para controlar. Mais uma vez, eu agradeço a todos os presentes, a todos que estão online, se tiver voltado o Zoom aí, porque eu descobri que tinha caído. essa situação não pode continuar, e sempre que possível, eu estarei aqui possível, estarei aqui presente, o Alcir e a Rosane também. A gente mora perto ali um do outro, a gente vive problemas diferentes, é o mesmo problema que no dia a dia causa problemas diferentes, eles são moradores de frente, eu sou morador de fundos, então, eu consigo dormir antes de uma hora da manhã, mas eu não consigo sair de casa. Muito obrigado a todos. Obrigado, João Vitor, a quem eu peço aplausos. Vamos ouvir o capitão bombeiro, Silvio Pereira Silva Júnior, que está representando aqui o Corpo de Bombeiro, e a Secretaria de Estado de Defesa Civil, que muito nos honra nesta audiência. Capitão, à vontade. Obrigado, presidente. Bem, Silvio hoje, na Diretoria Geral de Direções Públicas, lá a gente faz operações, tanto antes quanto nos jogos, quanto depois. Vou explicar rapidamente como são... Então, a gente tem a atribuição de fazer fiscalizações e participar do planejamento de prevenção nos estádios de futebol do Rio de Janeiro. Então, a gente emite as autorizações de cada jogo e o laudo de prevenção contra incêndio de banho que ele percebeu previsto no torcedor. E também a gente faz parte de todo o planejamento de segurança com as agências que todo jogo tem uma reunião de segurança e planejamento, que é normalmente lá na FERJ. A gente participa dessas reuniões e a gente idealiza lá como deve ser o planejamento da segurança da operação do jogo. Durante as operações de jogos, a gente está presente com o oficial de ligação dentro dos monitoramentos dos estádios. No Maracanã tem a presença lá da PM, da Guarda Municipal, das agências de segurança. E a gente faz essa articulação com a rotina diária dos nossos meios operacionais. Então, é basicamente essas nossas atividades. Qualquer dúvida, qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição a tirá-la. Obrigado. Obrigado, capitão Silvio Pereira. Vamos ouvir agora mais um morador, João Alberto Brito, que é vice-presidente da Associação de Moradores da Nova Tijuca, que vai nos dirigir à palavra. Em seguida, nós vamos ouvir o Wagner Guimarães, subdiretor técnico de trânsito. E, finalizando, Luiz Cláudio do Carmo, que é presidente da Anator e Associação das Torcidas. Senhor Wagner, fique à vontade. Vou falar fora também para que as pessoas com deficiência possam me localizar. Bom dia. Deputado e integrante da mesa, obrigado pela oportunidade. Vocês estão abrindo para a sociedade civil a oportunidade de ter voz. Isso é muito interessante. Agradecemos bastante. Eu represento aqui, deputado, a associação, o presidente está ali, vai falar também, eu sou vice-presidente da Associação Empresarial de Moradores da Grande Tijuca, da qual envolve sete bairros, entre eles o Maracanã, e também o Conselho Comunitário de Segurança, que tem a mesma abrangência, são membros eleitos, através de voto, e ambas as associações também, é bom deixar claro, elas são sem qualquer ligação política partidária com ninguém, são independentes. É importante frisar isso. Deputado, na semana passada, até sem saber dessa audiência pública, nós fizemos uma reunião no condomínio do Maracanã. tinham 100 lugares disponíveis, todos os 100 foram ocupados. Convidados para essa reunião foram o comandante do 6º Batalhão, o subprefeito da Grande Tijuca, o representante da Sete Rio, da CEOP, e da Guarda Municipal. A CEOP não compareceu, não pôde ir. Nós temos, conforme eu coloquei aqui, não temos ligação política partidária com ninguém, nós temos o apoio do 6º Batalhão, que faz um belo trabalho na região, com a estrutura que ele tem. Ontem nós tivemos aqui uma outra audiência pública sobre isso, foi colocado. O excelente trabalho que as Forças de Segurança fazem, dentro do quantitativo, que é um terço que hoje a polícia tem, do que deveria ter, tanto a polícia civil como militar. Eles fazem um grande trabalho, e temos o apoio também da subprefeitura, que pese o que foi falado aqui. Mas, cada fala, nós chegamos no mesmo denominador. O problema é o ordenamento, é a ordem urbana. E aí o CEOP realmente deixa a desejar. Nós convidamos também a CCU e o GED. Essas três áreas são importantíssimas dentro da esfera municipal. Elas que fazem o ordenamento urbano, elas que controlam os ambulantes. Então, os problemas aqui, não vou ser repetitivo, já foram colocados pelos moradores, é a desordem. Eu imagino, eu moro até no Maracanã, mas não tão próximo. Todo mundo ou já foi, ou vai ser um dia morador ali da Grande Tijuca. Às vezes as pessoas falarem aqui. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que nenhum morador imagina que em um jogo, como agora de quinta-feira, no Fla-Flu, não vai ter nenhum reflexo. São 60 mil pessoas chegando ao mesmo tempo. É óbvio que tem algum reflexo. Não tem como. Mas tem que ter ordenamento. Não dá para o que a gente viu nas imagens, colocado aqui, que uma pessoa não possa sair de casa, que uma pessoa não possa assistir televisão. Ela não quer participar do evento, ela quer estar na casa dela, descansando. Muitas vezes é o domingo, o dia de jogo. Nós vamos ter o Fla-Flu, quinta-feira. E aí, como foi colocado aqui, quando tem jogo do Flamengo, o problema é quem mora no lado da Otto de Alencar, conforme o rapaz colocou ali, Canabarro, e que é o nome do Fluminense, Isildo de Figueiredo, onde é aquele barro do esporte? Isildo de Figueiredo, Conselheiro Olegário, e por aí vai. Quinta-feira são os dois lados. Vamos ter o problema duplo. E depois, segunda-feira, quando vai jogar no Maracanã, também, porque ele usa o lado do Fluminense. Então, no sábado, não deu certo. O ordenamento, de novo, não aconteceu. Então, nós, como instituição, temos cobrado, mas realmente precisamos desses foros de discussão para que isso melhore, porque, do jeito que está, realmente, para quem mora, é muito complicado. Bom, obrigado. Obrigado, seu João Alberto Brito. Vamos ouvir agora o Luiz Cláudio Carmo. Ele é o presidente da Anatorg, que vai nos trazer a sua fala e a sua visão sobre tudo isso que nós estamos debatendo nessa oportunidade. Eu gostaria que todos os que foram oradores e que desejassem enviar, se possível, à Comissão de Defesa Civil desta Casa, as suas impressões e, principalmente, na íntegra, a sua fala por escrito, a fim de que nós possamos, de alguma forma, anexar em soluções futuras para não incorrermos mais nesses problemas que estamos discutindo. Com a palavra, então, Wagner Guimarães. Não, não, perdão. Luiz Cláudio do Carmo, da Anatorg. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite, um momento muito importante para as torcidas organizadas, para a Anatorg, estar participando desse grande debate. Muito obrigado, presidente. Antônio de Paula Pai, satisfação. Faço também menção aqui ao Renato Filho. Muito obrigado também. Já conversamos em outras oportunidades. E vou começar pelo lado bom. O lado bom é exatamente esse. A questão da acessibilidade e do grande debate que nós travamos com as torcidas, tentando trazer para as autoridades a importância da participação das pessoas com deficiência dentro dos estádios, e não só dentro dos estádios, mas dentro do esporte. Isso é um debate muito importante, que eu já venho, tive uma grande oportunidade de conversar com o secretário Renato sobre isso. As torcidas organizadas estão abertas para que isso possa ser desenvolvido também dentro das torcidas, porque as torcidas têm um grande celeiro de pessoas com deficiência e esportistas. Então, eu acho que isso é importante, a gente vincular o esporte junto às torcidas organizadas, porque muitas das vezes as torcidas são muito criminalizadas, e também injustamente. Sabemos que tem pessoas ruins em vários estádios, em várias questões da vida, não é diferente dentro de uma torcida organizada. Então, aqui fica a minha fala, minha primeira fala, do lado bom, como citei agora. Então, estamos de portas abertas, a Anatol que se coloca à disposição junto com as suas torcidas, até porque tem torcidas que têm galpões, tem torcidas que têm quadras, que possamos desenvolver um trabalho muito bom dentro dessas torcidas, junto a essas pessoas com deficiência, deficiência de áudio, visão, locomoção. Então, isso tudo a gente está transmitindo aqui, e a gente pode também ajudar dentro dos estádios na acessibilidade, informando as questões mais caóticas que existem dentro dos estádios, porque estamos todos os dias, praticamente, dentro de um estádio de futebol. Então, isso aqui fica a minha primeira fala. Eu vou agora para a segunda, que já é uma coisa mais triste do lado do futebol, que é a questão das pessoas que vão aos estádios e buscam ali fazer do espetáculo um caos. Então, dentro de todo esse contexto, sabemos que, por exemplo, o Maracanã, vou dar um exemplo do Maracanã, essa questão do entorno do Maracanã é histórico. Acontece isso desde que o Maracanã existe. Então, eu creio que, claro, hoje em dia vai aumentando a atualização, vai trazendo outras informações, o público vai aumentando, a população vai aumentando, e a desordem também cresce junto com isso. Então, é uma questão também de educação, que tem muitas pessoas que vão para os estádios para fazer da sua casa, e isso a gente também não concorda. Até porque, dentro das torcidas organizadas, tem ali seus dilemas, tem ali suas restrições e seus convívios. Então, isso é importante também as torcidas estarem cientes e poder estar agregando, ajudando não só o Estado, mas também o município, na questão dessa civilização em torno dos estádios. É uma questão urbana, como muitos falaram aqui, e que tenho certeza, para vocês terem uma ideia, o futebol, o esporte, sem torcida não existe. Sem torcida não tem o espetáculo. Mas também as torcidas podem favorecer o esporte, não só o esporte diretamente, mas também o entorno dele, trazendo a tranquilidade para que as pessoas possam acessar, possam chegar, possam estacionar, possam urbanizar ao entorno dos estádios ali da melhor maneira possível. Então, coloque também aqui a Anatorgue à disposição do Estado e do município para que a gente possa fazer uma parceria junto às torcidas organizadas, e a gente possa também ser um ponto fundamental nessa organização, que também favorece a todos nós. Gostaria também aqui de parabenizar o Carlinhos BNH pela sua postura. A gente já teve a oportunidade também de conversar na questão do esporte lazer do Estado. Eu acho que agora, um pouco mais à frente, acho que a gente vai conseguir avançar no diálogo. É importante as torcidas estarem inseridas nesse debate. Se fala de esporte, se fala de lazer, se fala de futebol, de qualquer outro esporte, as torcidas em si estão envolvidas. Claro, muitas das vezes muito criminalizadas. Eu trago um dado aqui para os senhores e para as senhoras, que as torcidas organizadas no seu entorno, e não sou eu que estou falando, são sociólogos estudiosos, como o professor Murat, ele traz no livro dele que são 5% das pessoas que geram problema dentro dos estádios, dentro das torcidas organizadas. Então, os outros 95% são as pessoas que vão lá para torcer de fato. Então, por que a gente criminaliza toda a instituição? Então, isso é um grande debate também que nós temos, que rever esse contexto e não criminalizar os 95% dessas pessoas, tanto na época, quando os 5% são criminalizados, mesmo eles sendo criminalizados, as torcidas pagam junto com essas pessoas. Então, é mais uma luta nossa, da identificação dessas pessoas e a punição diretamente, exclusivamente dentro delas. As organizadas, o CNPJ da torcida, não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que é todo um trâmite, e diga-se de passagem, é a única associação do Brasil que é punida na coletividade. Não só quando você identifica, mas só que eles preferem também punir a coletividade das instituições. É a única associação, as únicas associações que acontecem isso no país. Então, a gente reivindica também muito essa questão, porque nós somos o parceiro de uma sociedade. A sociedade está inserida dentro das torcidas organizadas. Nós, ali nas torcidas organizadas, nós temos da classe A, a classe D, E, E. Então, todo o povo está ali, desde o deputado que torce para o seu clube, ao periférico que também gosta do seu clube e vai lá torcer. Então, esse tudo é um trâmite que a Anator gostaria muito de participar e vem, mais uma vez, agradecer ao presidente Antônio Paula, pai, por essa oportunidade. Colocar aqui também a disposição da casa, também da comissão, a Anatorg, para que a gente possa abrir mais diálogos, mais debates em prol das torcidas organizadas, em prol de toda a sociedade do Rio de Janeiro. A gente também tem dialogado muito com as autoridades, fala-se muito dos batalhões em torno do Estado ali também, dos estádios também, junto com a Guarda Municipal. Eu acho que seria fundamental que fosse um trabalho em conjunto, que não só uma instituição ficasse sobrecarregada. Então, eu acho que isso é fundamental também para que isso se desenvolva bem melhor. Eu vou acelerar aqui a importância da instituição, como eu falei aqui, o indivíduo está ali agregando junto ao estádio. Também a concessão do Maracanã também, ali dentro do... Poderia fazer uma fanfest ali dentro, para que botassem esses torcedores dentro do Maracanã, e não em torno do Maracanã, antecedendo aos jogos. Isso também é uma questão que gera ali a questão da concessão e tudo mais. A questão do Célio de Barros, é um ambiente ali que está meio oculto, que também poderia agregar muito com um grande projeto ali, não só para as torcidas, mas também para as pessoas com deficiência, que ali é um grande espaço para atletismo, que possa desenvolver. E, por final, que meu tempo já está curto, eu gostaria de agradecer a todos e a todas que estão presentes, por essa oportunidade dada à Anatorg, a todas as torcidas organizadas. Estamos à disposição da casa, estamos à disposição da sociedade. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A Anatorg agradece. E eu vou deixar aqui uma frase que é a nossa, fale conosco e não sobre nós. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Cláudio, presidente da Anatorg. Imaginamos as suas preocupações, que devem sobrar para a Anatorg, a Anatorg, talvez só o pior do espetáculo. Não obstante a vibração de todos os torcedores. E, bem disse, um espetáculo desse em a torcida, não tem o brilhantismo que o futebol traz no seu dia a dia. Vamos ouvir o Jaime Miranda, presidente, ou melhor, é o presidente da Associação de Moradores da Nova Tijuca. É isso, Jaime? Assume a tribuna e dirije a palavra. Vou pedir que os nossos oradores apressem, por favor, a fala. Nós concedemos cinco minutos, mas aí. E, logo em seguida, Marcelo Vargas, presidente da Comissão de Juizado do Torcedor da OAB. Vamos ver como procede a OAB na discussão, na punição, na repreensão daqueles que promovem a anarquia nos jogos de futebol. Nós estamos tentando estabelecer a videoconferência para termos a fala final do Major PM, Miguel Ângelo Vieira, representante do BEP, que é o batalhão que faz o policiamento nos estádios de futebol. Com a palavra, seu Jaime. Muito obrigado, deputado. Agradecer a oportunidade, dando bom dia a todos. Eu vou começar com um testemunho. Eu frequento uma casa espírita na Paulo de Souza, que fica em frente à Luiz Gama. E, quando tem jogos do Flamengo, a casa não funciona. Mas, em uma oportunidade, alguns anos atrás, na reunião do Conselho Fiscal, ao sair da reunião, inadvertidamente, a gente, de carro, entrou na Luiz Gama. E uma rua que tem 100, 150 metros, nós levamos mais de 10 minutos. E foi apavorante. Esse vídeo que foi apresentado, dá para ter uma ideia, porque o cuidado era absurdo, com medo de tocar, de esbarrar, não falo nem em atropelar, porque pela velocidade era impossível. Nós ficamos muito assustados. As pessoas estavam exaltadas, os torcedores, excitados, batiam no carro. Numa ocasião, um apontou para mim e falou que tem carro de vascaína. Eu falei que o cara me conhece. Fiquei assustado, no meio da torcida do Flamengo, e demorou para que a gente pudesse passar. Então, assim, a minha fala vai ser rápida. O que a gente deseja, o João falou dessa reunião que tivemos lá, com mais de 100 pessoas, demonstrou muito. E um grupo que a gente tem lá, a quantidade de mensagens, parece uma demanda reprimida, as pessoas falando da necessidade, durante muitos anos, de que o poder público tenha um olhar, não é nem especial, mas um olhar adequado para o que acontece no Maracanã, no entorno do jogo Maracanã. Frequento o Maracanã desde 1974. Eu gostava mais do Maracanã antigo, mas, bom, enfim. E acho que em 1977, eu fui a um Vasco Flamengo, que acho que é o terceiro maior público do Maracanã, com 171 mil pagantes. Três vezes mais do que cai no Maracanã. Era uma outra época, era uma outra situação. O que eu desejo de verdade é que o poder público, seja municipal, estadual e até mesmo federal, possa sentar à mesa e buscar uma solução. Tem que ter uma solução para o que acontece no entorno do Maracanã, prejudicando a todos os moradores, a quem frequenta, enfim. Era isso. Obrigado. Obrigado, Sr. Jaime Miranda. Vamos ouvir Roberta Vasconcelo. Está aí a Roberta, moradora. Se não conseguirmos, o major PM do BEP, através da internet. Posterior, nós vamos ouvir Marcelo Vargas, o presidente da comissão de juizado e torcedor. Sra. Roberta Vasconcelo. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Todo mundo fala sempre sobre os problemas. E, novamente, eu vim aqui para buscar a solução. Eu quero saber o que as pessoas que se beneficiam do Maracanã podem fazer em prol disso. Eu falo o Maracanã em si. Como sugeriu alguém sobre o lado, para botar o carro, sobre usar o espaço lá do Museu do Índio, que realmente é depósito de um monte de coisa que não presta, não desmerecendo ninguém, não estou desrespeitando ninguém. Eu só acho que se lá é o Museu do Índio que fizesse uma reforma lá que fosse utilizável para ter fundos, já que lá é um espaço que ninguém pode mexer, então, que fizesse uma obra e que pudesse dali colher frutos, que até tivessem lá realmente o folclore, que tivesse lá sobre os índios. Agora, o que tem lá é depredação, prostituição, vício, esconderijo de vagabundo, é isso que tem lá. Tem um espaço que foi demolido, que, se eu não me engano, é do Exército, que é perto da Mangueira, em frente ao Hospital Veterinário da Mangueira, que é maravilhoso, por sinal. Esse espaço está lá, abandonado, cheio de mato. Por que não usar aquilo ali para estacionar os carros? O que acontece é, os flanelinhas, eles... Antes de mais nada, eu não moro nas proximidades, eu moro em Vila Isabel, porém, eu tenho um grupo de WhatsApp da Jaceguaia de Assências. E, quando tem jogo do Maracanã, se eu que moro em Vila Isabel, eu me sinto incomodada, imagino quem mora lá, porque eu já estive lá. Eu já estive lá às 9 horas da manhã, quando teve um jogo às 11, para poder pedir para o Flanelinha tirar o carro da porta da garagem. E, quando ele não fez, eu tive que ir buscar o guarda municipal para ele multar o carro, porque, na época, ainda não tinha reboque. Então, acontece que os flanelinhas tomaram conta. Se você prestar atenção, quase não tem morador da redondeza, pela densidade demográfica que tem o local, não tem quase morador, porque as pessoas estão desacreditadas. Porque os flanelinhas, eles batem na porta da pessoa, na campainha da pessoa, e perguntam se ela não vai tirar o carro. Se ela tem garagem, que ela guarde o carro dela na garagem, porque, senão, eles vão ter que cobrar. Se existe o Flanelinha, é porque existe quem guarda o carro lá dentro. Se existe o corruptor, é porque existe o corrupto. Se existe uma loja no shopping, é porque tem alguém que vá no shopping comprar. Então, por que não o Maracanã fazer campanhas educativas nesses telões maravilhosos que tem lá, em vez de só promover propaganda para receber de fundos? Por que não se conscientizar os motoristas de que o carro pode ser rebocado, de que está prejudicando alguém? Por que não campanha educativa dentro do Maracanã, ao invés de só ficar promovendo campanhas para poder receber fundos? Temos que buscar soluções. Problema, todo mundo sabe quais são. Agora, aí tem a parte do Maracanã que é fechada, que não tem estacionamento. E aí tem a parte do Maracanã que é aberta para os estacionamentos. E o que acontece? O Flanelinha cobra R$ 50,00, R$ 80,00 para você colocar o carro lá. E acredite se quiser. Tem vaga marcada. Você liga para o Flanelinha e você fala que quer uma vaga X e ele te cobra R$ 50,00 e você já chega lá com o seu carro estacionado. A rua Jaceguai, a rua... Eu esqueço o nome de rua, gente. As ruas que tem ali, Santa Luzia, Visconde de Tamaraty, elas são todas loteadas. Toda ela tem cone. A polícia militar faz o quê? O que pode. Infelizmente, é o que pode. A guarda municipal faz o quê? O que dá. Porque é uma máfia. A verdade é uma só. Os Flanelinhas são máfia. Eles são uma quadrilha que junta um que já está ali há muito tempo. Aí tem um morador da rua que tem uma garagem. Eles tocam na campainha da pessoa do prédio e perguntam se no prédio deles não tem vaga que eles possam ceder, que eles ganham dinheiro também. E quando há denúncia, o morador é ameaçado. Então, não é só o caos que se instala. É toda uma rede de ameaça que o morador que está ali sofre. E o morador está desacreditado. Eu tenho um grupo de WhatsApp com 130 pessoas, provavelmente 115 moradores da região, e não tem um aqui. Por quê? Eles têm medo. Eles têm medo porque eles são coagidos. Porque eles sabem, quando teve uma reunião com o comandante do 6º Batalhão, no prédio, no dia seguinte, os moradores que promoveram a reunião foram ameaçados. E cadê alguém? A polícia vai fazer o quê? Vai ficar de guarda, vigilância? Não tem como. Não tem nem efetivo para isso. Então, problema todo mundo sabe que tem. Eu quero saber quais são as soluções que podem ser resolvidas. Tem esse espaço desse exército lá, só que fica longe, fica perto da mangueira. Ninguém quer correr o perigo de ficar perto da mangueira, de botar o carrinho lá, no espaço lá que estava reservado lá. Porque demoliram. É do Estado, coloca lá. Ninguém quer colocar perto de lugar que corra o risco. querem colocar, o Flanelinha está lá garantindo a vaga. Aí chega o caminhão do reboque, aí reboca os carros, o Flanelinha não tem nenhuma contrapartida, porque, como eu disse na reunião de ontem, é crime de baixo teor ofensivo. O que o comandante do 6º Batalhão fez em um desses jogos foi simplesmente pegar um caminhão, colocar todos os Flanelinhas dentro e sair com eles dali. quer dizer, naquele dia não teve Flanelinha. E nos dias seguintes. E nos jogos seguintes. Quer dizer, a polícia, ela acaba ficando, ela é culpada de uma coisa que ela não tem culpa. Porque ninguém toma conta de nada. A verdade é uma só. Na briga do rochedo contra o mar, quem se ferra é o marisco, que somos nós. porque a prefeitura é inoperante, é ineficiente, eu não sei o que acontece. Aí o governo, são os deputados que estão aqui, muito, nada pode ser feito. A polícia, sobra tudo para ela, a guarda municipal, coitada, nem se fala, não tem efetivo, não tem capacidade de polícia. Eles sabem disso, eles ainda falam para os moradores que está tudo comprado. o morador diz, não adianta fazer nada, Roberta, é todo mundo comprado. Parabéns pelo trabalho, Roberta. Então, assim, é complicado. Só para concluir. Só para concluir, por que que, ao invés de fazer alguma coisa durante, não se faz antes? Se o Flanelinha está lá às nove horas da manhã, chega às seis. Alguém tem que estar lá às seis horas da manhã para não deixar eles fazerem o que eles fazem. Alguém tem que estar lá coibindo eles. E alguém tem que punir de forma, hoje, as pessoas que botam o carro lá. Porque se tem o Flanelinha, é porque tem quem coloca o carro. Obrigada. Obrigado, senhora Roberta Vascocello, a quem aplaudimos pela sua fala. E fica a informação que vamos ter um relatório da Comissão de Defesa Civil, conjuntamente com a Comissão de Esporte e Lazer, de tudo o que se falou, e trabalharmos, sim, deputado Carlinhos Benegar, em cima dessa problemática, a fim de arrumar soluções. É a razão pela qual estamos estabelecendo, estabelecemos essa audiência pública. Vamos ouvir Marcelo Vargas, presidente da Comissão de Juizado do Torcedor da OAB. Ele vai nos dizer o que o juizado desta comissão da OAB procede com relação ao torcedor que vandaliza ou que tem sido, talvez, a peça fundamental dessa discussão. Uma palavra. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer aqui ao presidente Otônio Pai pelo convite. Gostaria de agradecer também ao secretário Otônio Filho, que esteve presente lá na implantação da nossa comissão lá na OAB. A OAB aqui vem deixar claro que está à disposição, como sempre esteve na sua história, para que possa ajudar na solução desse problema crítico que já vem há muitos anos. E a gente tem, através da nossa ouvidoria, o presidente Luciano Bandeira, ele é muito enfático nisso, em ajudar a sociedade nesses problemas. Os moradores da Tijuca, a Casa, a Lerge, todas as instituições, a OAB está se fazendo presente sempre. A nossa comissão de estudos do Gisele Especial do Torcedor já vem alertando para esses problemas, presidente. Porque quando você não tem a organização do entorno, você tem problemas. E aqui eu queria deixar bem claro que esses problemas vêm se agravando não é por culpa dos torcedores, não é por culpa dos ambulantes, e muito menos os moradores que são vítimas dessa situação. A gente tem que lembrar que o Maracanã, ele é outro Maracanã, como foi dito aqui, é um agora, um aparelho que está esperando uma concessão. Ele foi recriado para a Copa do Mundo, em 2014, ele ficou fechado, ele em 2010, há 13 anos atrás, ele fechou para obras, refizeram todo o Maracanã, e ali, você no projeto inicial, você tinha um aparelho que comportava esse novo produto, era um produto padrão FIFA, que a gente lembra do padrão FIFA, que agora sumiu, a FIFA foi embora, deixaram aí a Arena, e o produto, o aparelho que teria que acontecer não aconteceu, a gente gastou aí um dinheiro público, e a Arena Maracanã não está entregando aquilo que ele foi concebido, porque, como já foi dito aqui, pelo presidente da Natorg, a gente tinha uma fanfest, a gente tinha, quem lembra do projeto inicial, tinha uma fanfest, você não teria esse problema no entorno, aí houve o problema do Célio de Barros, que realmente é um estádio para o atletismo, teve o problema do Júlio Delamare, que é para a natação, e aí, acho que algumas pessoas aqui não lembram, tinha uma opção de fazer esta fanfest no campo de São Cristóvão, tanto que tem uma passarela que não existia antes, que existe agora nesse novo Maracanã, exatamente para os torcedores ficarem ali antes das partidas e posteriormente irem para o jogo, só que isso não foi feito, porque a concessão, infelizmente, não aconteceu, então, Flamengo e Fluminense, estão lá gerindo o Maracanã de forma temporária e nada, inclusive a lei aqui aprovada nessa casa de tirar as cadeiras atrás do gol para você ter um setor popular, não foi feita ainda, porque a concessão não acontece, então, isso gera um problema, vai criando-se uma bola de neve que perturba os moradores e os torcedores, por sua vez também, não estão sendo atendidos, porque como é que você vai pedir para o torcedor ir para dentro do estádio beber uma cerveja a 14 reais, 14 reais uma latinha de cerveja, ele vai beber no ambulante, óbvio, ele já é caro o ingresso, o ingresso hoje é caríssimo, um absurdo, se você for para o Maracanã hoje com a sua família, você não gasta meio de 500 reais, isso é um absurdo, e você também não tem atrativo do Maracanã para esse torcedor entrar antes, às vezes eles fazem uma promoção de dose dupla, mas isso é raro, então cria esse problema, então o que a gente pode fazer, a OAB está tentando ajudar nesse aspecto, é a gente acelerar esse processo de concessão, a gente concluir o projeto inicial, mas também não podemos esquecer dos torcedores de baixa renda, presidente, hoje só vai ao estádio quem tem sócio-torcedor, e só é sócio-torcedor quem tem cartão de crédito, então como é que você vai poder botar o torcedor dentro do estádio? Não tem, o torcedor só vai classe média e classe média alta, a gente não pode esquecer também, já que essa audiência pública também é de estádios no Rio de Janeiro, é em relação ao Engenham e São Januário, o Engenham e São Januário são aparelhos diferenciados, eles, o Engenham é num espaço residencial, tem seus problemas, não é igual ao Maracanã, e o São Januário é do lado de uma comunidade, também tem seus problemas, mas não é igual ao Maracanã, o Maracanã realmente é o que hoje absorve o maior público e tem a maioria dos seus problemas. Então, mais uma vez, concluindo a minha fala, nós estamos, a OAB, querendo ajudar todos os moradores ali da região, querendo procurar a OAB, lá na Marechal Caramba 150, temos a nossa ouvidoria, estamos aqui para conseguir aí tentar ajudar, e para finalizar, presidente, se as torcidas organizadas estivessem hoje dentro do estádio, elas iam ajudar a organizar, porque como diz o presidente da Anatorg, torcedor organizado é torcedor organizado, ele vai junto, chega, entra e sai junto, o torcedor que vai, que é, na verdade, um consumidor, ele vai para consumir, ele quer parar, beber a cerveja no ambulante, ele quer comer o churrasquinho, entendeu? E não está errado, não, hoje o futebol é isso, só que você tem que organizar isso. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, Marcelo Vargas. O que temos ouvido e percebido que a FanFest, a preliminar, é de extrema importância para manter antecipadamente o torcedor dentro do estádio, não é? E isso vai ser levado, claro, à Secretaria de Esporte e na concessão, na renovação da concessão, é levar esses problemas todos ao governo do Estado para estabelecer o que é necessário para manter a ordem. Vamos ouvir agora o Marcelo Silva Cardoso. Marcelo é para-atleta, é campeão de natação, foi campeão mundial ou brasileiro, campeão brasileiro de natação em 2021 e ele presta um trabalho muito eficiente junto à Secretaria de Esporte na área de pessoas com deficiência e vai ter direito à fala agora. Com a palavra Marcelo Silva Cardoso. Muito obrigado, doutor Antônio de Palopay, conheço o Saúdo todos que estão presentes na mesa e eu vim aqui falar sobre dois aspectos que atrapalham bastante essa questão toda debatida sobre a desordem pública no entorno do Maracanã próximo aos jogos, que tange a falta de acessibilidade, que aí já é conhecida nos transportes públicos diariamente, mas que para quem frequenta o Maracanã ou quer frequentar algum dia tem um acesso ainda mais dificultado em dias de jogos, tanto pelo número de pessoas que circulam por aquela área onde o asfalto se confunde com a calçada em termos de acessibilidade e a gente disputa espaço com ambulantes, pessoas que fazem venda ilegal ali próximo ao Maracanã e a questão de uma vez morando ali perto, eu não tenho a felicidade de morar ali perto, mais frequento, porém, eu tenho conhecidos que já treinaram comigo e que até hoje continuam treinando nos clubes próximos, a dificuldade de sair e chegar em dias de jogos por conta de que o acúmulo de torcedores, mas a degradação das ruas e áreas adjacências em relação à acessibilidade dificultam muito o acesso. E eu queria também trazer à luz aqui um debate possível para a melhora do acesso dos PCDs à gratuidade, porque hoje você precisa ter no mínimo 24 horas de diferença de jogo para você conseguir pegar o ingresso nos estabelecimentos dos clubes. E, tendo em vista que o mundo hoje é globalizado e tudo passou para a área digital, de repente, criar-se uma plataforma ou alguma alternativa que, através do meio digital, o RG, o CPF, identificando a pessoa que já o RG, atualmente, ele já do PCD ou do idoso ou das pessoas com deficiência visual, já tem um descritivo, por que não trazer isso para o meio digital? Ficam aqui minhas duas indagações e espero que esse debate traga bons resultados mais na frente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. É um problema que o Marcelo enfrenta e outros tais, por exemplo, a pessoa com deficiência que mora longe, tem que vir na véspera, se cadastrar, pegar o ingresso e voltar no dia do jogo. Fica dificulta e muito, claro, essa gratuidade que existe e que, de repente, a pessoa com deficiência até se abdica disso em razão das dificuldades impostas. pessoal, eu estou maravilhado com o resultado desta comissão. Queremos agradecer os deputados que passaram por aqui, em loco aqui o Carlinhos BNH, a todos que tiveram a fala, o direito à fala, outros que ouviram e, mais uma vez, o apelo àqueles que desejarem. Gostaria muito da contribuição de todos, enviando à comissão de defesa civil desta casa as suas impressões, as suas reivindicações, para que, de alguma forma, a gente elabora um relatório e leve às autoridades que diz respeito às suas atividades em promover esse espetáculo que é o futebol aqui no Estado do Rio de Janeiro. Encerrando, nada mais havendo a tratar, a presidência agradece a presença de todos e pela importância do assunto tratado e agradecendo a todos que contribuíram com o sucesso dessa comissão, dessa audiência pública, aos meus assessores, ao pessoal da casa, TV Alerje, Segurança e outros que contribuíram para o sucesso dessa audiência pública e eu dou por encerrado essa audiência. Obrigado a todos e vamos com a salva de palmas. Obrigado.